Olá, minha amiga! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é nova por aqui, eu sou Debbie Colombo do Criando Reciclã. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana, terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no meu canal. Amiga, deixa um gostei bem legal aqui pra mim, bastante, uma chuva de like, de gostei, pra meu canal bombar e eu poder trazer toda semana vídeos novos como esse. Bom, o vídeo passado foi uma florzinha de girassol, porque na festa junina a gente usa muito essas florzinhas, tá bom? Pra decorar, pra fazer lacinhos, pra colocar nas roupas, pra enfeitar o ambiente, enfim. Então, eu aproveitei que eu fiz a florzinha e já fiz um outro vídeo em seguida, que é um lacinho junino usando a flor de girassol com lacinho de tecido. Por quê? Muitas de nós moramos em muitos lugares afastados e a gente não acha fitas decorativas com os temas juninos, né? É bem difícil, então eu resolvi fazer um lacinho com tecido, bem bacana, que é esse daqui, ó. Aí, gente, desculpa a tosse, tá bom? Que eu não tô boa mesmo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui por amor a vocês, amor a minha profissão, tá? E compromisso é compromisso e eu vim aqui gravar esse vídeo pra você. E o lacinho é esse, que é com ombigo de pato, ó, vendo? Bem bonitinho, deixa eu colocar aqui no meu cabelo. Pera aí, vamos ver. Ó, bem gracinha, né? Bem bonitinho. Agora pra festa junina, né? Então, eu não vou falar muito, já vamos direto passo a passo. Hoje eu não vou dar recado. O vídeo passado eu também não dei recado. Não falei muito, porque eu tô com medo de dar uma crise de tosse. Porque quando eu tenho uma crise de tosse, eu fico tem ponto sim e depois a voz não sai mais, tá bom? Então, bora passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Vamos precisar de tecido, tá bom? Fitas coloridas de um centímetro. Fita para acabamento. Renda, se você quiser, opcional. Bico de pato. E mini florzinhas de fita de um centímetro, que eu vou ensinar aqui agora, nesse vídeo pra você. Tá bom? Cola quente. Tesoura. Uma fitinha de dez centímetros. E a flor de girassol, que eu ensinei no vídeo anterior. Bom, vou ensinar como fazer essa florzinha. Vamos pegar dez centímetros da fita número um. Tá vendo? Dez centímetros. E vamos uni-la com o isqueiro, dessa maneira, olha. Passar isqueiro, aperta, ele vai ficar um elo. Dessa maneira, ó. Vai ficar assim. Um elo. Certo? Muito bem. Vamos pegar linha e agulha, vamos alinhavar toda a volta, bem na beiradinha da fita. Vamos alinhavar toda a volta, correto? Aproveita, já dá um curtida aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Vai ficar assim, tá vendo? Agora, nós vamos arrematar. Uns dois pontinhos já é o suficiente, tá bom? Muito bem. Tá feita a nossa florzinha, tá vendo? O que eu fiz? Eu fiz uma de cada cor pra intercalar nas fitinhas que a gente vai colocar no laço caipira, tá bom? Mais pra frente você vai entender. Bom, vamos começar agora a fazer o nosso laço. Vamos pegar um pedaço de tecido, 17 por 15, tá bom? E vamos dobrar dessa maneira, ó. Como eu fiz agora. E vamos passar cola. Eu usei cola quente, mas pode usar a cola que você tiver aí. Cola branca, cola de silicone líquida, tá? Vamos colar dessa maneira. E vamos colar também nas beiradas, tá bom? Bem simples. Muito bem. Agora, vamos achar o meio. Vamos achar o meio. Ó, vamos limpar, né? Fazer uma coisinha bem bacaninha. Vamos limpar, ajeitar bem. E vamos achar o meio. Bom, achando o meio. Agora, nós vamos dobrar uma ponta até esse meio. E a outra ponta passando um pouquinho, meio centímetro pra cima. E vamos alinhavar. Ok? Essa parte é muito fácil, todo mundo sabe. E vamos dar início ao alinhavo. Mais ou menos uns seis a sete pontinhos, tá bom? E bora lá. Alinhavar. Até aí, muito fácil. Essa dica é muito boa, minha amiga, pra quem não tem fita com tema junino, né? Então, a gente pega um tecido machita e faz um laço bem bacana como esse. Bom, agora, vamos passar, dar umas três voltas, mais ou menos, tá bom? No nosso laço. Bem reforçadinho. E vamos arrematar. Ó, já deu cara de laço, né? Muito bem. Arremate. Pronto. Agora, vamos fazer os acabamentos, tá bom, minha amiga? Bom, eu peguei uma fita lá, que era de veludo, bem bonitinha, bem neutra, pra fazer o acabamento, tá? Corta, só corta um pedacinho aleatoriamente e faz o acabamento do nosso laço, ok? Até aí, bem simples. Faz bem direitinho, bastante carinho, tá, minha amiga? Com aquele jeitinho nosso de cada dia, passa a cola atrás e fecha. Ai, desculpa, que eu ainda tô gripada, minha amiga. Tô fazendo esse vídeo aqui a pulso, mas temos que fazer, não é mesmo? Desculpa a minha voz, desculpa tudo aí. Bom, no vídeo anterior, eu ensinei a fazer essa florzinha de girassol, tá? Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui nos cards. É um vídeo antes desse. Vai lá, aprende a fazer, que é bem facinho. É uma flor de girassol em feltro. Vamos colocar ela no meio do nosso laço, olha o charme que já deu. Olha a vista desse laço, que lindo. Agora, vamos pegar cada florzinha daquelas que nós aprendemos a fazer no começo do vídeo e colar na pontinha de cada fitinha dessas que nós cortamos, tá bom? A quantidade de fita vai ficar a seu gosto, tá bom? Então, vamos lá. Ó, cada uma eu coloquei uma cor diferente, certo? Distribuí bem as cores, diversifiquei bastante, tá vendo? Muito bem. Tá, agora vamos pegar linha e agulha novamente e vamos unir todas as nossas fitinhas uma na outra. Bem fácil, tá bom? Isso todo mundo sabe fazer. Então, vamos correr o vídeo pra dar uma adiantada. Bora unir todas as fitinhas, tá certo? Então, minha amiga, já aproveita, já curte, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Vou contar com a sua ajuda. Pronto, olha. Que gracinha que ficou. Na pontinha ficou as florzinhas, né? E unimos todas elas. Agora, vamos colar atrás do nosso laço com a cola quente, bem fácil. Você viu como é rápido fazer esse laço, minha amiga? Já tá pronto praticamente o nosso laço. Agora, só falta a gente colocar o bico de pato e já tá pronto. Dá pra você fazer vários desse agora na época do Festa Junina e vender, minha amiga. Muitos desse. Bom, passa a cola no bico de pato e cola atrás do nosso laço. Olha que lindo e que fácil. Muito bem. Está pronto o nosso laço. Olha que graça que ficou. Dá uma olhadinha, que lindo, que charme. Dá pra você fazer uma bela de uma trança, bem linda no cabelo da sua filha. E colocar esse laço vai dar aquele charme, aquela delicadeza muito graciosa mesmo, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa a minha voz, desculpa a minha gripe, desculpa a minha tosse. Te espero no próximo vídeo. Viu que bonitinho esse lacinho, minha amiga? Facinho de fazer com tecido, né? Com essas fitinhas aqui pra decorar. Bem bacana mesmo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal. Deixa bastante like aqui. Muitos likes. Porque com isso, ajuda muito o meu canal a crescer. E eu me esforçar cada dia mais. E eu ser incentivada por vocês. Trazer vídeos bem legais como eles, tá? Mesmo doente, mesmo gripada. Eu levantei da cama com febre. E vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Tá bom, minhas amigas? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa alguma coisa. Desculpa a minha voz. Desculpa o desânimo. Mas eu tinha que fazer o vídeo de qualquer maneira pra você, tá? Eu honro meus compromissos. E eu não posso falhar nem um dia. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Espero que no próximo vídeo eu esteja melhor. Tá bom? Beijos. Tchau. 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 Tchau.